A voz que toca o coração É, te amei demais, corri atrás Mesmo assim eu não achei a saída Pra te esquecer e não querer Será outro em sua vida Quando você pediu, me olhou e sorriu Querendo voltar Mas saiba meu amor Para mim o que rezou Foi tristeza no meu coração Você sabe que eu te amo demais Também sabe que nunca fui capaz De trocar você por outro alguém Minha vida sempre foi te amar Não vejo a hora de te encontrar Pra juntos reviver o grande amor É, te amei demais Corri atrás, corri atrás Mesmo assim eu não achei a saída Pra te esquecer e não querer Será outro em sua vida Quando você pediu Quando você pediu Me olhou e sorriu Querendo voltar Mas saiba meu amor Para mim o que rezou Foi tristeza no meu coração Você sabe que eu te amo Também sabe que eu nunca fui capaz De trocar você por outro alguém A minha vida sempre foi te amar Não vejo a hora de te encontrar Pra juntos reviver Um grande amor Pra juntos reviver Um grande amor A voz que dava o coração O sol vai chegar Eu sei Eu vou enfrentar Mais um dia sem você No rádio uma voz Me diz As previsões do dia O meu signo Fala que um anjo Vai aparecer Eu saio correndo pelas ruas Na esperança que ele é você O meu coração Não quer aceitar Que você deixou de me querer Que você deixou de me querer De me amar Se ando nas ruas É tentando te ver Se cai uma estrela O meu pedido é você O meu coração Não quer aceitar Não quer aceitar Que você deixou de me querer De me amar Se ando nas ruas Se ando nas ruas É tentando te ver Se cai uma estrela O meu pedido É você Fala que um anjo Vai aparecer Eu saio correndo Eu saio correndo pelas ruas Eu saio correndo pelas ruas Na esperança que ele é você O meu coração O meu coração Não quer aceitar Que você deixou de me querer De me amar Se ando nas ruas É tentando te ver Se cai uma estrela Se cai uma estrela O meu pedido Se cai uma estrela O meu pedido é você Se cai uma estrela O meu coração O meu coração Não quer aceitar Que você deixou de me querer De me amar Se ando nas ruas É tentando te ver Se cai uma estrela O meu pedido é você É você É você É você Se cai uma estrela O meu pedido é você A voz que toca o seu coração Diz pra mim O que eu te fiz Pra você mudar o jeito de me olhar E não deixar eu mais te tocar Você mentiu Você fingiu Me prometeu Será sua princesa Eu vivo num castelo de areia Eu não vou deixar Você sair assim de mim Desculpe amor Não dá Nossa história acaba aqui Eu te suplico Estou partindo Eu não aguento mais viver esse conto de fadas Adeus Eu sei que sou capaz De te levar a um sonho lindo Se você não me deixar Eu não aguento mais viver esse conto de fadas Adeus Vai, vai Eu sei que sou capaz De te levar a um sonho lindo Se você não me deixar Se você não me deixar Diz pra mim O que eu te fiz Pra você mudar o jeito de me olhar E não deixar eu mais te tocar Você mentiu Você fingiu Me prometeu Será sua princesa Eu vivo num castelo de areia Eu não vou deixar Eu não vou deixar Você sair assim de mim Desculpe amor Não dá Nossa história acaba aqui Eu te suplico Estou partindo Eu não aguento mais viver esse conto de fadas Adeus Vai, vai Eu sei que sou capaz De te levar a um sonho lindo Se você não me deixar Eu não aguento mais viver esse conto de fadas Adeus Vai, vai Eu sei que sou capaz De te levar a um sonho lindo Se você não me deixar Eu não aguento mais viver esse conto de fadas Adeus Adeus Vai, vai Eu sei que sou capaz De te levar a um sonho lindo Se você não me deixar Se você não me deixar Se o tempo não passar Se meu coração sangrar Se meu coração sangrar Esse amor me envolve Se meu corpo resistir Eu te juro eu vou sumir Se não enlouqueço Eu não quero mais viver De fantasias com você Por isso Por isso eu sofro Por isso eu amo Eu quero é viver em paz Amor me assim nunca mais Você não foi o que eu queria Você não foi o que eu queria Meu sonho a tua fantasia O tempo te denunciou Suas fichas pra mim acabou Meu mundo não é mais eterno Eu sei amor Eu sei amor o que eu quero Um dia eu vou sumir daqui Você não vai me impedir Eu não mereço Um dia eu vou sumir daqui Um dia eu vou sumir daqui Você não vai me impedir Eu não mereço É pra se emocionar A voz que toca o coração Se o tempo não passar Se meu coração sangrar Esse amor me envolve Se meu corpo resistir Eu te juro eu vou sumir Se não enlouqueço Eu não quero mais viver De fantasias com você Por isso eu sofro Por isso eu amo Eu quero é viver em paz Amor me assim nunca mais Você não foi o que eu queria Meu sonho a tua fantasia O tempo te denunciou O tempo te denunciou Suas fichas pra mim acabou Meu mundo não é mais eterno Eu sei amor o que eu quero Um dia eu vou sumir daqui Você não vai me impedir Eu não mereço Eu não mereço Um dia eu vou sumir daqui Você não vai me impedir Eu não mereço 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 Se ainda é cedo Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho do seu olhar Mas tenho medo Os seus olhos são espelhos d'água Brilhando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer No cantinho do seu olhar Mas tenho medo Tenho medo Tenho medo Tenho medo Tenho medo Nas terras de Maceió Sempre em frente Sonhando alto Foi a noite Nada impede de alcançar A sua sonho Nas correntes Nas correntes Do mar e nas ruas Do mar e nas ruas a rodar Ele carrega os seus sonhos Sem nunca vacilar Prender nas horas vagas Ele navega com fé e determinação Sua jornada A sua sonho A sua sonho A sua sonho Tem HQ A sua sonho A sua sonho A sua sonho A sua sonho Aprenda o que é amor, não brinque com meu coração Aprenda o que é amor, ou me deixe se for ilusão Eu não, eu não sei decifrar, você quer ou não quer Me levar a sério e seu amor sincero me entregar Se sente algo por mim, ouça me perdi Aprenda o que é amor, se já souber paixão Aprenda o que é amor, não brinque com meu coração Aprenda o que é amor, ou me deixe se for ilusão Aprenda o que é amor, pois o nosso está em suas mãos Eu sempre acreditei que é amor e não apenas ilusão Eu sempre acreditei que é amor e não apenas ilusão Desse meu coração Mas se quiser pode ir, se não me escutou Mas se o seu coração abrir os olhos e me enxergou Aprenda o que é amor, não brinque com meu coração Aprenda o que é amor, ou me deixe se for ilusão Aprenda o que é amor, pois o nosso está em suas mãos Aprenda o que é amor, ou me deixe se for ilusão Aprenda o que é amor, pois o nosso está em suas mãos Pra iluminar quem quiser amar Uma vez no mês a lua cheia vai brilhar Lindas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo o tempo foi capaz de apagar Aprenda o que é amor, pois o nosso está em suas mãos Aprenda o que é amor, pois o nosso está em suas mãos Aprenda o que é amor, pois o nosso está em suas mãos Diz a lenda que muitos, muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Que encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era o amor vencendo o medo Eles guardavam o segredo a sete chaves em seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu lhe mandar o mais lindo sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia do céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lindas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo o tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Tua voz que não morreu Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu lhe mandar o mais lindo sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia do céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia do céu linda Lenda de mistérios Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu O amor que não morreu Eu sei Que o nosso sonho vai durar pra sempre Gamei Não vejo nada mais em minha frente Pode escrever Pode acreditar Nessa vida nada é melhor que te amar Você chegou E de repente conquistou meu coração O meu mundo parou Foi amor a primeira vista no meu peito Uma paixão fatal Amor de corpo e alma Imortal A primeira vez Que alguém chegue no segundo Toca fundo a minha emoção Que um simples beijo em minha boca Traz desejo enquanto sedução Tudo o que eu sempre quis É o que me faz feliz É tão fácil dizer Eu amo você Você me leva Além do prazer É minha razão de viver É minha razão de viver Eu sei Que o nosso sonho vai durar pra sempre Gamei Não vejo nada mais em minha frente Te pode escrever Pode acreditar Nessa vida nada é melhor Que te amar Maiara A voz que toca o coração É tão fácil dizer Eu amo você Você me leva Você me leva Além do prazer É minha razão de viver Eu sei Eu sei Que o nosso sonho vai durar pra sempre Gamei Não vejo nada mais em minha frente Pode escrever Pode acreditar Nessa vida nada é melhor Que te amar Que te amar A voz que toca o coração Os teus olhos São faróis que alimentam esse meu desejo Se eu te vejo Minha boca fica louca pra ganhar teus beijos Eu viajo Nas entrelinhas do teu corpo existe uma fonte Oh Oh Pra chegar Até o seu coração me diz qual é a ponte Eu não consigo ficar Não Quando você olha Quando você olha pra mim Eu me sinto em outra dimensão Isso é sobrenatural Eu nunca fiquei assim De vantejo Teus beijos Teus beijos De vantejo Estou entregue em suas mãos Oh 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 Os teus olhos São faróis que alimentam esse meu desejo Se eu te vejo Minha boca fica louca Pra ganhar seus beijos Eu não consigo ficar ou não Quando você olha pra mim Eu me sinto em outra dimensão Isso é sobrenatural Eu nunca fiquei assim De vantejo estou entregue em suas mãos Os teus olhos Os teus olhos Os teus olhos Maiara A voz que toca o coração Eu sei que sem você não dá mais Não sei o que faço Se te quero demais Você é tudo o que sempre sonhei Não posso viver Longe de você Vou sempre esperar Sei que você vai voltar Estarei aqui no mesmo lugar Vou te amar Por toda minha vida Eu vou te amar Com você Quero sempre poder sonhar Nem o sol O céu e o mar Pode tirar você Jamais de mim Será que você Me ama assim A gente nunca se separou Apenas brincou Isso é coisa do amor Toda noite Quando eu vou dormir Quando eu vou dormir A como eu gostaria Que estivesse aqui Vou sempre esperar Sei que você vai voltar Estarei aqui no mesmo lugar Vou te amar Por toda minha vida Eu vou te amar Com você Quero sempre poder sonhar Nem o sol O céu e o mar Pode tirar você Jamais de mim Será que você Me ama assim Vou te amar Por toda minha vida Eu vou te amar Com você Quero sempre poder sonhar Nem o sol O céu e o mar Pode tirar você Jamais de mim Será que você Vou te amar Por toda minha vida Eu vou te amar Com você Quero sempre poder sonhar Nem o sol O céu e o mar Pode tirar você Jamais de mim Será que você Você Me ama assim Me ama assim A voz que toca o coração Se um pingo de esperança Caiu no leito do teu rio Pode apostar Se deixou de ser criança E o cupido Te atingiu Nunca a paixão Prepare-se Porque eu já estou Até que fim Esse dia Chegou Chegou Um, dois, três Pra decolar O céu é nossa estrada A lua e o sol Beijando as nuvens Beijando as nuvens Do jardim Assim será o amor Bendito é o nosso amor Bendito é o nosso amor Bendito é o nosso amor E quem viver Verá O dois, três Pra decolar O céu é nossa estrada A lua e o sol, beijando as nuvens do jardim Assim será o amor, bendito é o nosso amor Amor Prepare-se porque eu já estou Até que fim esse dia chegou Um, dois, três pra decolar O céu é nossa estrada A lua e o sol, beijando as nuvens do jardim Assim será o amor, bendito é o nosso amor E quem me deverá Um, dois, três pra decolar O céu é nossa estrada A lua e o sol, beijando as nuvens do jardim Assim será o amor, bendito é o nosso amor 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 Vou deixar pra trás esse amor que dói em mim Sou um anjo só e sem dizer não Vive maltratada assim Tudo eu já tenho, sou não o seu amor Mesmo com o céu azul Por causa desse bem Não quero mais ninguém Pois não quero ser mais um E nada do que diga Ai, tente me culpar Você não vai mudar a minha vida Porque não vou mais Viver sempre atrás Você não cuidou do meu amor E essa indiferença dói demais É que me sobrou apenas dor Assim eu vivo mesmo um pouco mais Você não cuidou do meu amor Agora você tem que dizer vai Mas estou aqui Vindo mais Você diz que quer O amor de uma mulher Esse louco amor te dei O que você me diz Fica gravado em mim Tudo que me fez eu sei Eu nunca disse não Aos caprichos seus Te levei até o céu Por que fez assim E isso é tão ruim Você foi tão infiel E nada do que diga Ai, tente me culpar Você não vai mudar a minha vida Porque não vou mais Viver sempre atrás Você não cuidou do meu amor E essa indiferença dói demais É que me sobrou apenas dor Assim eu vivo mesmo um pouco mais Você não cuidou do meu amor Agora você tem que dizer vai Mas estou aqui Morrendo mais amor Estou sofrendo tanto tempo Agora você vem dizer Que não vai doer Quando me perder Você não cuidou do meu amor Você não cuidou do meu amor Agora você tem que dizer vai Mas estou aqui Morrendo mais Morrendo mais Morrendo mais Morrendo mais Você fez o meu mundo Você fez o meu mundo Um lugar muito mais feliz Fez nascer em um segundo O amor dentro de mim Espantou o meu amor dentro de mim Espantou o silêncio Espantou o silêncio E fez meu coração bater Desculpa Desculpa, sabe, louco de querer E é por isso que te amo E é por isso que acredito Que o gosto deste supra-sumo Vai nos levar ao paraíso E é por isso que te amo E é por isso que você Pra sempre será o meu anjo O sol do meu amanhecer Essa coisa aqui dentro Era tudo o que eu sonhei Seu amor é o alimento Que me faz sobreviver É a joia perfeita A minha febre de prazer Que por milhões de anos Quero ter E é por isso que te amo E é por isso que te digo Até que a morte nos separe Eu vou estar bem junto a ti E é por isso que te amo E é por isso que você Pra sempre será o meu anjo O sol do meu amanhecer Na alegria e dor Nas lágrimas Que você derramar Vou estar sempre por perto Pra te comportar Que o gosto deste supra-sumo Vai nos levar ao paraíso E é por isso que te amo E é por isso que eu te digo Até que a morte nos separe Até que a morte nos separe Eu vou estar bem junto a ti E é por isso que eu te amo A voz que toca o coração Me tira dessa solidão Não sei viver sem teu carinho O ninho da nossa paixão Sem você ficou tão vazio Me tira dessa solidão Não sei viver sem teu carinho O ninho da nossa paixão O ninho da nossa paixão Sem você ficou tão vazio Volta pra mim, vem, meu amor Tão triste você foi embora Não ligue se a gente brigou Volta pra mim, vem, não demora Vem, vem pros meus braços, meu amor Quero sentir o teu calor Estou doente, vem me ver O meu remédio é você Preciso tanto de carinho Volta logo pro nosso ninho Amor Vem, venha correndo por favor Voando seja como for Não fique distante de mim Não posso mais viver assim Sem teu amor Me tira dessa solidão Me tira dessa solidão Não sei viver sem teu carinho O ninho da nossa paixão Sem você ficou tão vazio Volta pra mim, vem, 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 não demora Vem, vem pros meus braços, meu amor Quero sentir o seu calor Quero sentir o teu calor Estou doente, vem me ver O meu remédio é você Preciso tanto de carinho Volta logo pro nosso ninho Amor Vem, venha correndo por favor Voando seja como for Não fique distante de mim Não posso mais viver assim Sem teu amor Me tira dessa solidão Vai dar a voz que toca o coração Tem o jeito de falar Tem o jeito de dizer Que tudo acabou Que não quer mais me ver Ei, na solidão Um pouco de amor O que será que eu vou fazer Pra ter você no meu coração? Eu peço teu amor e pra você voltar Te amo e não consigo mais me apaixonar Te peço um pouco de amor Já procurei você em meio à solidão Trazer você pra dentro do meu coração E pra sempre ser feliz contigo Um pouco de amor Eu peço pra você Diz o que restou O que é que eu vou fazer daqui pra frente? Vou pedir perdão ao meu coração Vou pedir perdão ao meu coração Um pouco de amor Eu peço pra você Diz o que restou O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Sem teus carinhos E dessa vez eu vou voltar pra você Eu peço teu amor e pra você voltar Te amo e não consigo mais me apaixonar Te peço um pouco de amor Já procurei você em meio à solidão Trazer você pra dentro do meu coração Trazer você pra dentro do meu coração E pra sempre ser feliz contigo Um pouco de amor Um pouco de amor Eu peço pra você Eu peço pra você Eu peço pra você Diz o que restou O que é que eu vou fazer Sem teus carinhos E dessa vez eu vou voltar pra você Um pouco de amor Eu peço pra você Eu peço pra você Diz o que restou O que é que eu vou fazer Daqui pra frente Vou pedir perdão ao meu coração Eu peço pra você Eu peço pra você Oh, 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 oh